Em 17 de janeiro de 2023, Como Treinar Seu Dragão 3 completará 4 anos de lançamento. Haverá um futuro para a franquia em Como Treinar Seu Dragão 4? Fique comigo até o final e tudo será revelado. Top of Games Existiam dragões, quando eu era menino. Para onde eles foram, poucos sabem. Nossa história mudou o mundo para sempre. Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dall of Games. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal. E você que é novo no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreva. E no vídeo de hoje, vamos saber se haverá ou não um novo lançamento para a franquia de Como Treinar Seu Dragão 4. Na última década, as adaptações da DreamWorks com base nos livros infantis escritos por Cressida Coel se tornaram um fenômeno. Não podemos negar, concordam? Como Treinar Seu Dragão 3 teve e tem um desempenho incrivelmente bom nas bilheterias internacionais. Em uma época em que a propriedade intelectual e a franquia reinam em Hollywood, as práticas usuais dos estúdios indicariam que a franquia continuará viva. Mas será esse realmente o caso para Como Treinar Seu Dragão 4? A franquia foi desenvolvida baseada na estrutura tradicional de uma triologia, escrita por Cressida Coel. Como Treinar Seu Dragão 3 é o capítulo final da história onde eles contam. Toda a triologia de Como Treinar Seu Dragão foi dirigida por Jim DeBois. E ele deixou claro no passado que esta terceira parte terminaria toda a história corretamente. Ele mencionou anteriormente, em 2014, que conseguiu convencer DreamWorks para fazer um novo longa-metragem de Como Treinar Seu Dragão 4. Com isso, temos uma porta aberta para um possível lançamento. Mas e aí? Terá ou não uma nova franquia? Calma, jovem cavaleiro de dragões. Continuem assistindo. O filme recebeu uma classificação de 8.1 em 10 no IMDB. E é considerado excelente por espectadores de todas as idades. Além disso, o público acredita que é o melhor filme de animação já feito. Porque ele retrata todos os sentimentos que os humanos experimentam. Junto com alguns dragões incríveis. Em entrevista no site da CinemaBlend, DeBois respondeu uma pergunta sobre um possível retorno da franquia nos cinemas. Ele respondeu que Como Treinar Seu Dragão 3 representa o fim de uma era. Aproveitou para acrescentar que o universo do mundo dos dragões poderiam ser expandidos em outras direções. Ou seja, poderiam ter diversas histórias paralelas. Comentário do diretor. Nós certamente queríamos deixar um tom esperançoso. Porém conclusivo. Eu acho que tentamos entregar algo satisfatório. Que colocasse Soluço e Banguela cada um em seu caminho. Para mim, esse fim é satisfatório. Porém, eu não tenho os direitos da franquia. Então se a DreamWorks quiser abrir as portas em algum momento para uma nova história. Espero que a faça em uma outra época. Com outros personagens. Fim do comentário do diretor. Parece então, pessoal, improvável que receberemos uma quarta parte de Como Treinar Seu Dragão. Mas dado o imenso sucesso da franquia, definitivamente há espaço para milhares de spin-offs e reinicializações no futuro. Na verdade, a franquia já tem um spin-off de TV chamado DreamWorks Dragons. Ou Dragões da DreamWorks. Que terminou em 2018. Também há atualmente uma série na web voltada para a pré-escola, na Netflix, chamada Dragões Equipe de Resgate. Portanto, é seguro assumir que a franquia ainda tem um longo caminho para percorrer. Claro, não como gostaríamos. No entanto, revisitar Soluço e Banguela não parece estar nas cartas agora. Mas se magicamente, de alguma forma, o estúdio decidir fazer, Como Treinar Seu Dragão 4, ele só poderia ser lançado em 2025 ou mais tarde. Todos os filmes da franquia são lançados seguidos por um intervalo de 4 a 5 anos. Embora o quarto episódio não esteja programado no momento. Ele será lançado com base nos três primeiros, caso os produtores decidirem mudar de ideia. Mas e vocês? O que vocês acham? Vamos ter ou não mais um filme da franquia como Treinar Seu Dragão 4? Minha resposta é simples. Eles apostaram nesse novo lançamento que é Dragões, Os Nove Reinos. Para quem não sabe, a história é situada 1.300 anos após os eventos de Como Treinar Seu Dragão. Os dragões agora são apenas uma lenda para o mundo moderno. Quando uma anomalia geológica abre uma imensa fissura de quilômetros de profundidade na superfície da Terra. Cientistas de todo o mundo se reúnem em um novo centro de pesquisa para estudar o misterioso fenômeno. Logo, um grupo de crianças desajustadas, trazida ao local por seus pais, descobrem a verdade sobre os dragões. E onde eles estão se escondendo. Um segredo que eles devem guardar para si mesmo para proteger o que descobriram. Enfim, então é isso pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Na minha opinião, pode sim ter uma porta para o filme Como Treinar Seu Dragão 4. Mas eu acredito que seria como flashes, como lembranças, como se as pessoas do mundo moderno achassem vestígios, resquícios, ou até mesmo pergaminhos, ou coisas que fossem lembrar, ou anciões, ancestrais. Algo que lembrasse o mundo antigo, a história antiga. Flashes, poderia ser herdado por DNA. Muitas coisas podem acontecer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse seu gostei. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber a próxima atualização. Até o próximo vídeo, um forte abraço e fiquem bem.